O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Semeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Ouvido pelo Espírito, Semeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para cumprir o que a lei ordenava, Semeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podeis deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste ante todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do seu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Semeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo evangelho anunciado, sejam nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. de modo especial a todos vós que nos acompanhais pela rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré. Sejam todos bem-vindos à casa da Mãe de Deus. Caríssimos. Jesus se submete ao cumprimento da lei de Moisés. A lei da antiga aliança. Ou melhor, a antiga aliança. Antiga aliança que era provisória até a vinda do novo Moisés, que é o próprio Jesus Cristo. Aliás, o antigo Moisés já havia previsto isto. E Jesus é apresentado por Maria e José no templo e levam a oferta dos mais pobres. Quem podia, dava um cordeiro, um touro. Quem não podia, dava um par de rolinhas, ou seja, de pássaros que eram pegos no mato, no campo. A oferta de quem não podia comprar uma oferenda é melhor. Então, Maria e José levam Jesus e lá se encontra este ancião Semeão. E Semeão declara que Jesus nasceu para ser glória de Israel e luz das nações. Semeão coloca isso bem claro. Jesus não será apenas o Messias para Israel. Ele será o Messias para todas as gentes, para todos os povos. E na segunda leitura, nós ouvimos São João dizer que todo aquele que conhece, que diz que conhece Deus, mas não segue seus mandamentos, é um mentiroso. E ele vai dizer mais, João, que Jesus é a luz que já brilha, e que aquele que ama, que aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão, permanece na luz, e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão, está nas trevas. caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscam seus olhos. Então, meus irmãos, João nos diz que o critério para nós sabermos se nós estamos sendo cristãos autênticos, é este. Saber se nós estamos com Jesus mesmo. Quem diz que permanece em Jesus, deve também proceder como ele procedeu. Então, o Senhor é o nosso metro, o nosso padrão, a nossa medida moral e ética. O cristão que se afasta dos ensinamentos de Jesus, não é um cristão verdadeiro. Não é. E muitos hoje estão preferindo seguir os mandamentos do mundo, do que seguir Jesus. Preferem as trevas, a luz de Cristo. Então, fica a pergunta aqui para nós hoje. E eu? E você? Você está seguindo a luz de Cristo? Ou vive conforme as trevas do mundo? É uma pergunta que nós devemos fazer. nosso recal, a nossa revisão de vida, para darmos um plus ultra, um salto para melhor no ano da graça de 2018, que já está entrante. Ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos esquecer disso. Ano que nós devemos fazer a luz de Cristo brilhar na nossa vida para o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.